Salve, salve, turma! Trazendo atualizações da Astar Network para vocês, também aqui vamos fazer uma projeção de preço para a STR e possibilidades concretas e, óbvio, aquelas possibilidades mais extraordinárias que poderiam alcançar realmente outras regiões de preço, que, sendo muito sincero, eu não acredito, mas a gente também vai fazer aí uma perspectiva em cima disso. Tem diversos vídeos aqui já explicando a funcionalidade da Astar Network, por que esse ativo é tão interessante, enfim, sobre a questão do ecossistema. Exemplo, quando a gente olha para o quesito fundação Astar Network ou o desenvolvimento da tecnologia, ela, de fato, na Ásia tem se tornado a maior referência em termos de construção blockchain. E, diga-se de passagem, vale dizer, por exemplo, que a STR hoje é referência em alguns setores que devem ter muita exponencialidade. Exemplo, dentro do setor de gaming, a STR, perdão, a STR é o token, a Astar Foundation, está desenvolvendo uma série de iniciativas para que ecossistemas gaming sejam construídos sobre a sua plataforma e isso, óbvio, pode potencializar muito o ecossistema da Astar Network. Uma outra coisa que eu também acho muito interessante é a construção de interoperabilidade que o ecossistema tem feito, como, por exemplo, a interação através do produto Cosmos, a infraestrutura Cosmos, conectando Polkadot e Cosmos através da primeira camada Astar Network, ela sendo integrada à Ethereum como uma segunda camada, isso, inclusive, já está em fase de teste, a Astar ZK e VM, ou seja, a segunda camada, a Astar Network, ela passa a se tornar, então, a segunda camada da infraestrutura Ethereum, como, por exemplo, a Polygon, como, por exemplo, a Optimism ou a Arbitrum, inclusive utilizando tecnologia CDK da Polygon. Vale dizer que isso são algumas coisas que já vêm acontecendo dentro dos últimos meses. Uma das coisas mais esperadas pelos token holders ou, basicamente, pela comunidade como um todo é entender, não, perdão, não entender, mas ver uma economia de tokens melhor. Isso porque a Astar, ela é muito inflacionária. E talvez eu acho que, nesse aspecto, como investidor ou como uma pessoa que gosta do projeto, talvez seja o maior ponto negativo. E aqui a gente precisa deixar uma aspas por causa de que, por exemplo, a Ethereum, até pouquíssimo tempo atrás, era também um ativo inflacionário. E nós temos diversos ecossistemas que são inflacionários e que não é porque deram errado, que dão errado porque são inflacionários. Mas, num protocolo deflacionário ou desinflacionário, por exemplo, como é o Bitcoin que tem um recurso ilimitado, perdão, que tem um recurso limitado de emissão de criptomoedas e que, óbvio, a recompensa vai caindo gradativamente, isso acaba sendo mais atraente no viés do longo prazo. Para a Astar Network, especificamente, a gente muito provavelmente verá um impacto da redução da inflação. Ainda não veremos, pelo menos não por enquanto, nós ainda não veremos desinflação ou deflação do token, que seria necessariamente um impacto significativo quanto à questão da emissão de tokens que estão entrando no mercado. Opa, estão entrando, vamos supor aqui, um milhão de tokens no mercado, só que estão sendo queimados os mesmos um milhão de tokens. Ou, por exemplo, estão entrando um milhão de tokens no mercado, mas estão sendo queimados um milhão de tokens e meio. Por enquanto, nós ainda não veremos isso, mas o impacto da inflação ficará muito menor, o que é muito interessante. Em termos de ecossistema, de fato, gosto muito de um projeto que basicamente surge em 2021. Em termos de construção, ela já vinha sendo desenvolvida, acho que desde 2018 ou 2017, mas ela é lançada para o mercado como uma proposta de parachain da Polkadot, como a primeira camada integrada da Polkadot. Ela surge, então, para o mercado a partir do finalzinho de 2021, no começo de 2022, na verdade, vem para o mercado, início de 2022, é uma das primeiras parachains, assim como a Kala e Mumbin, só que ela acaba vindo depois desses, entra no mercado e efetivamente entra necessariamente em um movimento onde o mercado estava já entrando em BMarket. Então, uma das coisas que eu sempre digo para você observar em bons projetos é o que eles construíram no decorrer do BMarket. Porque me preocuparia, por exemplo, se a Star Network não estivesse construindo nada, ou se o laboratório estivesse parado durante o BMarket, coisa que não aconteceu, continuar desenvolvendo e desenvolvendo muito bem sua infraestrutura. Vale dizer também que ela tem excelentes parcerias que devem impulsionar ou catalisar os seus ativos ou o seu ecossistema como um todo no decorrer deste próximo ciclo. Exemplo, a Star Network tem um projeto chamado StarTail Labs, que basicamente é um laboratório de tecnologia que trabalha em conjunto com a Star Foundation para desenvolver diversos projetos. Um dos projetos é a blockchain, por exemplo, da Sony, que será integrada ao ecossistema da Star Network. Outra parceria que eles têm é com a Microsoft. E projetos selecionados, por exemplo, pela Star Network podem ser incubados e patrocinados ou investidos pela Microsoft, o que também é interessante. Se você procurar dentro do ecossistema da Star, você vai poder encontrar diversos produtos em potencial, diversos protocolos em potencial de crescimento. Porém, a própria ASTR, o token e a Star, é um projeto que está apenas começando. E aí o que acontece? Necessariamente vai vivenciar o seu primeiro bull market. Antes de falar sobre a questão de bull market, e, óbvio, a própria perspectiva a respeito do preço, primeiramente, vou deixar aqui a nossa advertência de responsabilidade, dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça sempre o seu próprio estudo. Vamos começar olhando aqui na ASTR, dois pontos que são muito importantes. Já falei isso aqui recentemente, é o quesito da mudança da economia de tokens, uma emissão por bloco de ASTR vai sair de 215 tokens para uma emissão de aproximadamente 123. E, a partir de então, nós veremos muita queima de tokens de ASTR, principalmente no quesito de queimas na blockchain de primeira camada, ASTR Network, e através das taxas do ZKVM, ou seja, através da usabilidade dela como segunda camada do Ethereum, o que também será muito importante. E, também, o próprio protocolo de staking dela estará queimando parte das recompensas que, digamos, que ficarem sobrando. Então, isso, para mim, é muito interessante para, óbvio, ajudar no quesito da inflação ou na diminuição, na redução da inflação desse token. Projeto que, basicamente, está chegando a quase meio bilhão de dólares já. E aí, vale dizer, realmente, um aumento inflacionário até pesado. Ela vem para o mercado com a emissão de aproximadamente 7 bilhões no supply total. Esse supply total já chegando a 8,3 bilhões. E o circulante contando com 5,4 bilhões de tokens. Ativa aí, chegando na margem dos 0,08 centavos, em uma estrutura de alta interessante. Vamos dar uma olhada aqui no viés, tanto de curto, médio e de longo prazo, o cenário da STR. No gráfico de 4 horas, topos e fundos ascendentes sendo formatados claramente aqui, entregando esse viés de alta aí para a STR, indicando aí a possibilidade da continuação desse movimento. Vale dizer que, por esse cenário aqui do gráfico, inclusive diário, muito provavelmente ela deve estar indo em busca de uma região que, para mim, é bem interessante. Um topo que aconteceu lá no começo desse ano, lá em abril, na verdade, fevereiro, perdão, ela chega ali aos 11 centavos. E muito em breve, a gente deve estar fazendo aí esse movimento aí de alta de mais 40%. Vale dizer que ela retestou sua região de fundo no decorrer aí de 2023. E aí, aqui, ela nos deu uma oportunidade excelente de realocação, fazendo aí com que a gente pudesse se posicionar com o preço médio até mais baixo. E aí, desde então, já vem feito aí um movimento pouco acima dos 100% da sua região de último fundo para o topo atual. Muito provavelmente, deve, dentro de poucos dias, estar fazendo teste a essa região dos 11 centavos. E aqui, realmente, vale ficar de olho. Por quê? Após a quebra dessa região de 11 centavos, na minha opinião, a Star Network, ou a STR, deve estar iniciando o seu ciclo de alta. O topo histórico desse ativo está na margem ali de aproximadamente R$0,33. Ativo que, na minha opinião, está ainda extremamente barato. Pensando no viés de Price Action, quais são as possibilidades da Star Network? E aí, tem alguns catalisadores e alguns desafios que nós precisamos pensar antes de, necessariamente, cravar um possível topo histórico para a STR. Mas, antes de te entregar quais são os topos históricos, a minha projeção para topo histórico para a Star, eu vou, primeiramente, perguntar aí a quanto você acredita que a Star Network pode chegar aí no decorrer deste bull market? Qual seria aí a sua projeção de preços aí para a Star? Particularmente, já falei aqui sobre as perspectivas de, por exemplo, a Star, no longo prazo, está chegando a US$10. E, é claro, se você quiser saber, não apenas como eu estou me posicionando, se quiser conhecer aí a minha carteira de longo prazo e as nossas operações de curto, médio e de longo prazo, minha recomendação seria aí você conhecer o nosso projeto SensuScript, assinatura aí de apenas R$97,90 por mês. Você vai ter acesso a todo um conteúdo específico para que você possa, por exemplo, operar com mercados futuros para que possa exponencializar de forma consistente e inteligente aí os seus lucros. E também você vai ter acesso a mentorias diretamente comigo, com a nossa equipe para tirar suas dúvidas e, claro, poder exponencializar o seu dinheiro, além de acesso aí realmente a toda a nossa carteira de longo prazo e saber como estamos fazendo aí os nossos posicionamentos. Bom, espero que tenha deixado aí o comentário de quanto é que você acredita que a Star Network pode chegar, qual seria o seu topo histórico para ela, porque eu vou te entregar o meu agora. Mas o SensuScript tem um link aí fixado na descrição e o QR Codezinho aqui, você pode escanear que você vai ser direcionado para essa página. Vamos aqui, então, necessariamente para a ação do preço da STR. Projetar necessariamente um preço para a STR é mais difícil, isso porque ela é realmente um ativo novo. Então, ela vai precisar ganhar espaço, ganhar dominância de mercado para que ela possa progredir o seu preço. Algumas observações que, para mim, são importantes a gente fazer para que a gente alcance esse número mais fidedigno. Primeira coisa é entender que o ecossistema Polkadot como um todo pode vingar muito. E aí a gente até olha pelo próprio cenário de preço da DOT mais recente o comportamento da ação do preço de DOT, que também tem sido um comportamento muito interessante. E observando aqui, por exemplo, as possibilidades em Polkadot que poderíamos ou que poderemos ver naturalmente um pelo menos possível reteste ao seu topo histórico e, sim, a DOT poderá chegar ao seu topo histórico do preço atual, seria ali algo em torno de 695%. Então, é algo tão absurdo. Só que, quando o DOT sobe, ela acaba levando também o seu ecossistema para cima. E hoje, quem é o principal produto ou o principal projeto da Polkadot é a Star Network. Então, eu acredito que, muito provavelmente, em arrancadas da Polkadot, uma das principais influenciadas pelo crescimento do ecossistema será a Star Network. Segundo ponto é essa questão da segunda camada da Ethereum, que pode ser muito importante para quem quer se conectar ao ecossistema Polkadot através das tecnologias que já tem via Ethereum. Então, isso pode ser interessante. Qual é o perigo aqui? É que hoje todo mundo quer ser uma segunda camada para o Ethereum. Então, para mim, ela não ganha um ultradiferencial competitivo sendo uma segunda camada. Mas ela acaba sendo muito interessante pela possibilidade da interoperabilidade via ecossistema Polkadot e ecossistema Ethereum como segunda camada. Porém, isso aí a gente precisa ver necessariamente o projeto, óbvio, pronto para entender essas perspectivas. Então, assim, na prática, eu acredito, óbvio, que nós teremos uma evolução de preço até o cenário aqui de topo histórico. Eu acredito que isso aí deve, inclusive, acontecer relativamente rápido. Mas minhas projeções para a Star Network, baseado aí no cenário atual, seria realmente ela alcançar uma faixa de preço entre as médias de 2 dólares a 1 dólar e 50 centavos no decorrer deste próximo ciclo. Estamos falando aí que do preço atual, ali próximo dos 8 centavos, ela teria o potencial aí para fazer uma média de 2.000 a 2.500%. E aí muita gente acaba perguntando qual é a melhor oportunidade de entrada em cima da Star Network. Pessoal, isso aqui tem um ponto que é essencial que nós possamos refletir. Cara, se o negócio está a 8 centavos e tem a chance, por exemplo, de chegar em 40 centavos e te dar 500% de lucro, vale a pena investir ou não? Quem vai dizer isso é você. Ah, o ativo tem chance de chegar, por exemplo, a 2 dólares e está a 8 centavos ou está a 10, está a 12 ou até mesmo 20 centavos, vale a pena ou não vale investir? Tem alguns pontos que você mesmo precisa pesar para saber se você não está, enfim, contando para você uma desculpa para entrar ou não entrar. Porque muita gente lá, não sei se vocês lembram, mas a gente falava, Link é o ativo mais acumulado, mas também será um dos ativos mais exponenciais. E quando estava na região de 6, 7 ou até mesmo de 8 dólares, diziam, Ah não, mas eu não vou comprar Link agora, quando o Link chegar em tal valor eu compro. Tá, Link já basicamente dobrou o seu preço de acumulação e já saiu da sua zona, digamos que de lateralização e começou, óbvio, com o seu movimento de alta. Então, no quesito de dizer o que vale a pena ou o que não vale a pena, quem vai definir isso aqui é você. Mas naturalmente, a mesma expectativa é que possamos fazer um lucro extraordinário em cima da Astana Network no decorrer deste bull marketing. É a minha expectativa, apesar de ter algumas pessoas, alguns desenvolvedores ligados ao ecossistema que já acreditam que esse ativo poderá chegar a passar da marca dos 4, 5 dólares. E aí a gente está falando de uma coisa que eu particularmente ainda não consigo estar alinhado com essa visão, porque eu ainda não consigo ver necessariamente a Astana Network superando, por exemplo, a marca dos 30 bilhões de dólares, por exemplo. Então, eu prefiro ser um pouco mais contido. Por enquanto, as minhas expectativas é de que esse ativo tenha um potencial realmente de chegar a uma marca de 5 a 10 bilhões de dólares, pelo menos. Então, dentro desse contexto, colocando um pouco mais de pé no chão, efetivamente, para mim, já seria um movimento extraordinário. Mas aí é claro que isso aí nós teremos que acompanhar dia após dia para necessariamente entender a própria ação do preço e saber quando realmente nós devemos realizar lucro e é por isso que eu te convido a conhecer o nosso projeto do SensuScript. Bom, manda aí nos comentários também qual é o ativo que você gostaria de ver uma análise parecida como essa, ou a gente, pelo menos, entregando aqui as nossas perspectivas a respeito dele. Que Deus te abençoe e ilumine demais a tua vida. Tamo junto. É só o começo que você possa ter a oportunidade de fazer lucros realmente extraordinários neste bull market. E é só o começo. Vamos até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e a gente fica por aqui. Tchau.